Está pensando em importar um celular ou qualquer outro produto? Compre na Agribest, produtos de qualidade com o preço muito acessível. É o primeiro link da descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar nesse vídeo aqui sobre o Android Go. O que é o Android Go? E ele vai realmente ajudar você a ter celulares mais potentes, celulares mais baratos e melhores? Vamos ver nesse vídeo, eu vou explicar o que é o Android Go, se vale a pena ou não. Na minha opinião. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Tomo quase chegando aos 20 mil inscritos, seu apoio é muito importante para que a gente alcance essa marca. Quem tem celular Android já viu várias vezes aqueles aplicativos Facebook Lite, Facebook YouTube Go, Gmail Go. Então tem aplicativos que são otimizados, eles usam sempre o nome Lite ou Go, né? Que é otimizado para você gastar menos dados, tá? Então o celular Android Go, você pode pensar assim. Ele já vem só com esses aplicativos? Ele é exclusivamente desses aplicativos? Não só isso, tá? Ele vai ter uma Play Store que vai priorizar esses aplicativos que são otimizados para gastar menos memória RAM. São aplicativos que vão gastar muito menos, vão consumir muito menos memória. Mas todo o sistema dele, tá? Embora seja baseado no Android Oreo, né? Que é a versão Go, vai ter a versão de cada sistema na versão Go, que é uma versão reduzida. Então ele já vem de fábrica com o sistema pesando menos. Eles tentam otimizar e fazer o mais leve possível. Então às vezes você compra um celular com 1 GB de memória RAM, ele tem o Android mais atual. Só que ele não funciona porque o sistema pesa muito. Nesse caso, eles já otimizam o sistema para o sistema pesar o mínimo possível. E também fazem um monte de mudanças para que você gaste menos internet. Então o YouTube desse celular Android Go vai gastar menos internet, né? A versão do YouTube gasta menos internet. Você vai poder gravar vídeos no Wi-Fi para assistir depois. Então ele é todo pensado para um melhor conforto, um melhor custo-benefício, né? Uma melhor economia. Se eu acho que vale a pena, assim, eu acho que vale a pena sim. Porque você vai conseguir fazer tarefas básicas e todas as coisas, assim. Você não vai precisar pagar 700 reais para ter um celular meia boca. Você vai ter um celular que é limitado, vai ter 1 GB de memória RAM. Mas ele é simples, ele vai funcionar bem. Ele vai fazer as coisas usuais, né? Vai ter uma câmera mais ou menos, vai ter aí os aplicativos que você gosta. Você não vai poder, talvez, jogar jogos pesados. Mas você vai poder abrir um YouTube e um Gmail. E isso não vai consumir toda a sua memória RAM. Você vai poder abrir um jogo, vai poder fazer as coisas sem trava-trava. Pagando um valor menor. Hoje você encontra celulares Android Go por 450, 400 reais, 500 reais. Eu acho que esse é o preço ideal. Até 450 reais vale muito a pena comprar um celular com Android Go. Porque se você comprar um celular com 1 GB de memória RAM que não tem o Android Go, ele já vem todo pesado. Aí já é mais difícil. Então, na minha opinião, vale sim a pena comprar o celular com Android Go. Mas tem que usar os aplicativos que são otimizados, né? Não pode querer usar o Facebook normal, o YouTube normal. Tem que usar o que... Claro que um ou outro você pode usar. Ah, você não gostou do Facebook e vai querer usar o normal. Tudo bem. Mas usa o Facebook Go, né? Usa o Facebook Lite, o YouTube Go. Usa os aplicativos que são otimizados, né? O máximo que você puder. Se você não gostar de um ou outro, beleza. Usa o original. Mas é isso. Vale muito a pena o Android Go se você pagar menos. Se você pagar até 450 reais. Eu acho que não pagaria 600 reais no aplicativo, num celular com Android Go. Acho que aí não vale a pena. Mas vai da percepção de cada um. Essa é a minha opinião. Android Go para tornar celulares com 1 GB de memória RAM. Reviver, né? Trazer para o mercado de novo esses celulares com 1 GB de memória RAM. Bateria vai durar mais porque esses aplicativos consomem menos dados. Vale muito a pena. Muito obrigado pelo apoio. Se você gostou desse vídeo, escreve aí algum comentário para me saber, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço, valeu e fui!